Item de número 9. Trata-se do processo 48.500.000.786.2011.11, que se refere a um pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio Energia SA, SAESA, em face do despacho 711 de 2016, que definiu parcialmente o requerimento administrativo interposto pela recorrente para apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão EUSH e deu outras providências. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia e, para o item, há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 22 de março de 2016, a diretoria colegiada da ANEL emitiu o despacho número 711, por meio do qual decidiu definir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela Santo Antônio Energia SA, SAESA, para apuração dos encargos do sistema de transmissão, conforme a disponibilização das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da potência da usina hidrelétrica Santo Antônio, desde o início da contratação em dezembro de 2011 até novembro de 2013, quando entrou em operação o Bipolo 1 e cessaram as limitações no sistema de transmissão e autorizar o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANS, a compensar nas apurações mensais de encargos e serviços futuras o valor de R$ 37.935.286,17 a preços de junho de 2015, a favor da SAESA, referente aos encargos do sistema de transmissão cobrados a maior nos períodos em que houve limitação na capacidade de transmissão e o montante uso do sistema de distribuição mústico cobrado pelo INES foi superior ao mústico correspondente ao número de unidades geradoras em operação comercial do HES Santo Antônio. Em 8 de abril de 2016, a Santa Antônia NGSA protocolou junto à NEO Carta, sem número, por meio da qual interpôs pedido de reconsideração face ao referido despacho, na qual requereu o recalco dos valores a serem compensados à SAESA, em consequência da compatibilização da capacidade de transmissão de potência da usina Rio Madeira, utilizada no despacho hora recorrido com aquela utilizada no despacho 1249 e 1250 de 2015. Em 18 de abril de 2016, na 15ª sessão do sorteio público ordinário de 2016, o processo foi bem distribuído. Em 6 de maio de 2016, por meio do memorando 187, minha assessoria solicitou à superintendência de regulação do serviço de transmissão a emissão de nota técnica analisando as razões apresentadas pela SAESA. Em 23 de agosto de 2016, por meio de mensagem eletrônica, a SRT solicitou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a atualização da nota técnica número 32, que detalhou a apuração dos encargos do sistema de transmissão EUSTE da UHS Santo Antônio. Em 12 de setembro de 2016, por meio de mensagem eletrônica, o INS encaminhou ao anel a atualização do EUSTE pago pela UHS Santo Antônio. Em 30 de março de 2017, a SRT emitiu a nota técnica número 22, a qual recomendou conhecer do P de Reconsideração apresentado pela SAESA, faça o despacho número 711, e no mérito do NERGA aprovimento. Retificar o cálculo que resultou na devolução de R$ 37.975.000, com extensão do período de análise até agosto de 2016, com a consequente determinação de que a SAESA deve pagar R$ 2.573.695, a preço de julho de 2016, referentes ao EUSTE já compatibilizados com a capacidade de transmissão a ela disponibilizada. E determinar ao INS a inclusão na apuração mensal futura do serviço de encargo ou de cobrança o valor dos R$ 2.573.000, a preço de julho de 2016, a ser pago pela SAESA referente ao EUSTE da UHS Santo Antônio. Encaminhar para as áreas de fiscalização do anel o fato de o INS e a SAESA terem celebrado custo número 39, com cláusula divergente das diretrizes regulatórias vigentes, bem como aquelas constantes no edital do leilão número 5 de 2007. Em 17 de abril de 17, por meio do memorando 141, minha assessoria encaminhou o processo da Procuradoria Federal Junta Anel para análise da legalidade do parágrafo 6 da cláusula quinta constante do custo 39, celebrada entre o INS e a SAESA, à luz da regulamentação referente à contratação do sistema de transmissão e do edital do leilão número 5 de 2007. Segundo o qual, em caso de atraso na entrada na operação comercial, o HHS Santo Antônio, o pagamento dos encargos somente seria iniciado a partir da data efetiva entrada em operação comercial da primeira unidade geradora. Instado a se manifestar sobre o tema, o INS enviou ao anel a carta número 797, de 8 de maio de 2017. E por meio do parecer número 211, aprovado em 26 de maio de 2017, a Procuradoria Federal opinou no sentido de que o anel deve determinar a correção do custo 39 para que dele concha a regra presente no edital. Visando garantir o devido processo legal, a SAESA foi instada a se manifestar, o que ocorreu em 12 de junho de 2017. Em 12 de setembro de 2017, por meio do memorando 359, minha assessoria solicitou a SRT a atualização do valor disposto à nota técnica 22 para o ciclo 2017-2018. E por meio do memorando 107, o valor de R$ 2.573.000,00 a preço de junho de 2016, foi atualizado pelo IAT de 3,143% para R$ 2.654.586,65 a preço de junho de 2017, referente ao ciclo tarifário de 2017-2018. Em 11 de maio de 14 de setembro de 2017, recebi em reunião nessa agência os representantes da empresa. Em 8 de novembro de 2017, a SRT, por meio da nota técnica 109, forneceu considerações complementares a respeito do processo. Em 17 de novembro de 2017, a SAESA encaminhou a carta número 000290417, com considerações sobre o teor da nota técnica 109 da SRT, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Gustavo Assis de Oliveira, representando a Santa Antônia Energia SA. A pessoa de quem cumprimenta os demais diretores presentes, compõe o quórum para essa sentada, senhor procurador-geral, senhor secretário, senhoras e senhores. Como bem colocado pelo eminente relator, o presente processo trata de um pedido de reconsideração da Santa Antônia Energia, em face do despacho 711 da diretoria, que acolheu parcialmente o pedido de Santa Antônia, para que fosse adequado a cobrança, adequada a cobrança dos encargos pelo sistema de transmissão, a efetiva disponibilidade do sistema de transmissão que foi utilizado pela usina nesse período de novembro de 2011 a novembro de 2013, basicamente em função do reconhecido atraso sistêmico do sistema de transmissão. Na verdade, alguns elementos de transmissão não haviam entrado em operação comercial ou entrado de forma parcial, o que gerou um descasamento entre a disponibilidade prevista ou necessária para o escoamento da energia da usina e aquele efetivamente verificado. Essa restrição sistêmica já havia sido abordada e apreciada por ocasião da ANAS dos pedidos de excludente de responsabilidade de concatenação e estava fundamentalmente amparada na carta do ONS, que havia reconhecido exatamente por período quais elementos de transmissão estavam disponíveis e, portanto, qual era a capacidade operativa do sistema de transmissão disponibilizado da usina de Santo Antônio. O despacho recorrido reconheceu parcialmente a procedência do requerimento de Santo Antônio, determinando a devolução dos 37 milhões, mas o fez considerando ou utilizando como balizador o MUCHI contratado vis-à-vis a garantia física da usina. Entretanto, Santo Antônio, o fundamento era de que tanto a remuneração de quem presta o serviço quanto o pagamento de quem usufrui deve ocorrer em função da disponibilização das instalações de transmissão ONS. Isso é, de fato, incontroverso. Entretanto, o despacho recorrido considerou como sendo esse sistema disponibilizado a capacidade nominal das funções de transmissão no ponto de conexão da usina, o que se convencionou chamar de conexão rasa. Avaliava-se capacidade nominal exatamente no ponto de conexão da usina e não considerando todo o sistema de transmissão que foi concebido e considerado para fixação da tarifa que seria paga pela usina. E o despacho recorrido também afirmou que essas restrições operativas que foram verificadas no sistema de transmissão, elas teriam a natureza conjuntural e não impediram o reconhecimento da garantia física de Santo Antônio. Então, Santo Antônio, no pedido de reconhecimento, a remuneração diverge conceitualmente desses três, não do primeiro elemento, porque, de fato, a remuneração deve servir ou deve utilizar como parâmetro as instalações disponibilizadas, mas, precisamente, os dois últimos fundamentos do despacho recorrido. E, basicamente, pelo fato de que o que se discute no processo não é o reconhecimento ou não da garantia física daquelas unidades geradoras ou se isso impediu ou não, se a restrição de capacidade de transmissão impediu ou não o reconhecimento da garantia física. O que se discute é, exatamente, a premissa do artigo 15, parágrafo 6 da 9.074, que é a remuneração do sistema de transmissão. E a premissa fundamental que deve pautar a análise na percepção de Santo Antônio é o fato de que essa remuneração se deve a título de ressarcimento do custo de transporte envolvido. Então, independentemente do reconhecimento da garantia física das unidades geradoras, não se mostra juridicamente e regulatoriamente adequado remunerar um sistema de transmissão que não estava disponível, e isso é fato incontroverso em face dessas restrições e da não entrada em operação de alguns elementos de transmissão, cujos agentes de transmissão sequer receberam RAP ou receberam RAP proporcional exatamente pelo fato de não terem disponibilizado aquelas instalações de transmissão. Então, sob a perspectiva do artigo 5º, que é o que baliza a remuneração do sistema de transmissão, não se mostra adequado remunerar por um montante que não estava disponível de fato e cujos agentes de transmissão sequer receberam a RAP respectiva exatamente pelo atraso da transmissão, que era incontroverso, de novembro de 11 a novembro de 13. A segunda premissa, que também avaliamos que merece ser reconsiderada e submetida a uma nova análise da diretoria, é a perspectiva de que deve-se analisar exclusivamente a conexão RAS, ou seja, a capacidade nominal no ponto de conexão da usina, desconsiderando que a tarifa que foi fixada para a usina de Santo Antônio considerou todos os elementos de transmissão que permitiram o escoamento da energia da região norte até a região sudeste, com mais de 2.300 quilômetros de linhas de transmissão. Essa conexão RAS, exatamente pelo fato de não considerar a totalidade dessas instalações, não representa a capacidade operativa efetivamente disponibilizada à usina. E o próprio ONS, e é importante ressaltar esse ponto, quando vai definir ou analisar para a emissão de parecer de acesso, ele considera, obviamente, a capacidade operativa disponível, efetivamente disponível para emitir um parecer de acesso. De modo que não se mostra razoável considerar a capacidade nominal daquelas instalações que, sabidamente, apresentavam restrições operativas que limitavam o escoamento da energia. E, em outros precedentes, inclusive da própria OHEGIRAL, a diretoria se pautou pela capacidade operativa disponível ao agente para definir o montante que seria exigível a título de encargo de uso do sistema de transmissão. Então, na perspectiva da empresa, não se mostra adequado considerar a capacidade nominal daquelas instalações, quando é sabido e reconhecido pelo próprio ONS que elas apresentavam restrições operativas e a capacidade operativa efetivamente disponível estava bem aquém daquela nominal. E essa restrição, é bom que se registra, ela perdurou por mais de três anos. Então, entramos já no último elemento, que é o fato de que essas restrições perduraram por três anos. Então, como configurar como estrutural ou como conjuntural uma restrição operativa que se prolongou por mais de três anos? Avaliamos isso à minúcia no recurso para demonstrar que a restrição conjuntural é aquela circunstancial que impede o funcionamento ou o atendimento, o funcionamento da capacidade do sistema em sua plenitude por horas, dias, talvez meses. Mas, três anos, não há como se reconhecer que essa restrição tem uma natureza meramente conjuntural. Então, por essas três ordens de fundamento e de divergência de Santo Antônio em relação ao conceito que pautou o despacho recorrido, é que se pugnou pela reconsideração da decisão agravada para que fosse considerada à luz da manifestação do ONS de que a capacidade operativa disponível efetivamente para Santo Antônio eram aquelas por período para que se fosse utilizado esse parâmetro como definidor do montante de uso de sistema que seria exigido de Santo Antônio no período em que houve a restrição. Nada obstante, o preciso objeto do recurso, por ocasião da sua instrução, foi instaurada uma divergência em que se discutiu, passou-se a se discutir a legalidade da própria redação do custo, vis-à-vis da previsão que estava contida no edital. O edital previa, quando tratava das condições de participação do leilão, previa a remuneração ou o início da remuneração do uso do sistema de transmissão a partir da operação comercial da primeira unidade geradora, como foi acontecer. E o contrato de uso do sistema de transmissão previu que, ao disciplinar o montante que seria remunerado o sistema de transmissão, definiu que seria o montante por unidade geradora, à medida que se previa um escalonamento das unidades geradoras e de incremento de garantia física, nada mais razoável do que se prever que o montante seria aquele que fosse sendo agregado pela unidade geradora à medida em que fosse agregada garantia física. Então, na avaliação de Santo Antônio, em princípio, essa discussão nem poderia estar sendo feita no pedido de reconsideração que trata exclusivamente do EUSH que está sendo pago por um sistema de transmissão indisponível ou disponível com restrições, não só pela limitação do objeto do recurso, mas também porque isso implicaria até cerceamente de defesa, apesar de ter sido dado o prazo para manifestação. Mas essa manifestação ocorre num processo já em curso na diretoria que não permite um recurso ou análise em segunda instância, não permite dilação probatória, enfim, há uma restrição de natureza procedimental, mas, para além disso, não haveria uma divergência ou ilegalidade da divergência literal do dispositivo que está no edital do dispositivo que está no CUSH, que, portanto, não justificaria, até porque a redação que foi para o CUSH foi uma redação em atendimento a uma dúvida suscitada pela ANEL, que instaurou a discussão com a ONS e a redação foi consensada entre a ANEL e a ONS. Então, na verdade, o que estaria havendo era uma mudança de interpretação do dispositivo com caráter retroativo passados mais de cinco anos, porque o contrato também foi tacitamente ou homologado pela ANEL em 2012. Então, estaria se promovendo uma alteração de interpretação com caráter retroativo oferindo segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e outros óbitos de natureza material também. Mas, fato é que essa discussão não poderia ser travada no âmbito desse pedido de reconsideração e, no mérito propriamente dito, também não faz sentido discutir porque não existe ilegalidade na redação do dispositivo. Eles podem ser compatibilizados, o que evidencia uma coerência e idoneidade das duas disposições legais. Então, com esse registro de tentar limitar o objeto do recurso ao objeto propriamente do que foi solicitado por Santo Antônio, é que concluímos pedindo o provimento do recurso nos termos em que foi postulado, ou seja, limitando o seu objeto à análise do pedido de reconsideração relativa ao recolhimento do EUCH para prover e adotar como capacidade de transmissão efetivamente disponível aqueles montantes apontados pela ONS. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 211 de 2017, opinando no sentido de que a ANEL deve determinar a correção do custo 39 de 2012, para que dele concha a regra presente no edital, segundo a qual, em caso de atraso na entrada em operação comercial da usina de Santo Antônio, o pagamento dos encargos somente será iniciado a partir da data da efetiva entrada em operação comercial da primeira unidade geradora. E como é um contrato fortemente regulado, a ANEL pode e deve à distrita, que está ao princípio da legalidade, determinar a modificação no contrato, sempre que o mesmo estiver em desacordo com a regulação setorial, como se dá no caso de Santo Antônio, de acordo com as regras digitalistas. E, na ocasião, a Procuradoria também ressaltou, visando garantir o devido processo legal, que seria necessário ouvir previamente a saeza no âmbito do processo, para, diante de suas alegações, decidir a questão. O que foi feito, conforme relatado pelo relator, de modo que o processo está em condições de ser deliberado pela diretoria. Eu só, preliminarmente, antes de começar a leitura do voto, eu só esclareço, a gente vai passar por isso ao longo do documento, mas essa decisão, ela ocorre porque a ANEL se deparou com algo que nós entendemos como ilegalidade, mas isso não significa se esse aumento de defesa foi dado o direito ao contraditório prévio e a decisão sobre esse aspecto é uma decisão de primeira instância, cabe recurso sobre esse aspecto. O que teria sido julgado em duas instâncias seria o pedido de reconsideração. Então, não há supressão de instância e também foi dado aqui, ao longo do relatório, a gente verifica que foi dado prazo suficiente probatório, mais de um ano debatendo isso, duas reuniões, notas técnicas, então, não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa. Então, trata-se da análise dos argumentos apresentados pela SAES, em pedido de reconsideração faça o despacho 711, no qual se definiu parcialmente o pleito da geradora associada ao pagamento dos encargos do sistema de transmissão EUSC da OHS Santo Antônio. Inicialmente, é importante reiterar que o recurso administrativo interposto pela SAESA, em questão, tem sua origem no pleito inicialmente formulado em 2013, por meio de uma carta sem número, e em 4 de agosto de 2015, acerca do EUSC pago pela OHS Santo Antônio, em referência ao período de dezembro de 11 a novembro de 2013, cujo objeto é o tratamento adequado ao ressarcimento ou a compensação dos EUSCs pagos pela SAESA nos períodos reconhecidos pela ANEL, de excludente de responsabilidade e de tratamento isonômico concedido à ESBR, despacho ANEL nº 284, durante a ausência do sistema de transmissão definitiva. e pedido para que seja conferido o tratamento regulatório adequado para o atraso do sistema de transmissão definitivo do Complexo Rio Madeira, de modo a compatibilizar a cobrança dos valores de EUSC com a efetiva disponibilidade do sistema de transmissão definitivo e as restrições para a injeção de energia, determinando, sem consequência, a devolução ou compensação com os débitos vincentes da quantia, no pedido dele, de R$ 87.200.000,00, indevidamente recolhida maior no período de dezembro de 11 a novembro de 13. Com relação ao ITA, o pleito da SAESA, referente aos pedidos de excludente de responsabilidade e isonomia do tratamento da DOH-GIRAL, foi analisado pela diretoria da ANEL no âmbito dos processos 48.500.000.0809, de 2014, e 48.500.012.73, de 2008, reconheceu do pedido no mérito negou-lhe provimento acerca do excludente de responsabilidade da postergação de cronograma por meio dos despachos nº 1250 e 1251, ambos de 2015. Considerando que tais decisões não alteram o cronograma de implantação disposto ao contrato de concessão na Goiás-Santo Antônio, permaneceram válidas todas as datas de contratação do MUST, estabelecidas no primeiro termo aditivo ao CURST nº 39, com todas as suas obrigações decorrentes. Assim, ficou determinado pela agência que não há qualquer ressarcimento ou compensação de USH, decorrente de reconhecimento por parte da neodiscludente responsabilidade da SAESA nos atrasos da implantação na Goiás-Santo Antônio, não é decorrente do tratamento equivalente àquele aplicado à Goiás-GIRAL no despacho nº 284, de 2013. Quanto ao item B, referente à disponibilidade de transmissão para comparação aos USHs que foram cobrados da OH São Antônio no período de dezembro de 11 a novembro de 13, em que houve atraso na entrada na operação do sistema de transmissão do madeira e considerando os MUST e as datas contratadas no CURST nº 1 de 2011, que é o ponto de conexão em 230 KV da subestação coletora Porto Velho, e no CURST nº 39, cujo ponto de conexão é em 500 KV na subestação coletora Porto Velho, o pleito foi analisado pela SRT por meio da nota técnica nº 63, de novembro de 2015, que subsidiou a decisão da diretoria exarada no meio do despacho 711. O despacho 711 é resultado da análise do pleito apresentado pela SAESA por meio da carta sem número de 18 de novembro de 13 e de agosto de 2015, acerca dos USHs pagos pelo OH São Antônio em comparação à capacidade de transmissão ela disponibilizada entre dezembro de 11 e novembro de 13. Apesar da pactuação dos riscos assumidos pela OH São Antônio, pelos compradores de sua energia e pelos demais usuários do sistema de transmissão realizadas no âmbito do leilão 5 de 2007, em sequência na celebração do contrato de concessão nº 1 de 2008, procedeu-se a análise de eventual desproporcionalidade entre os USHs pagos pela usina e a capacidade de transmissão ela disponibilizada. Em análise consolidada pela nota técnica nº 63, a SRT procedeu sua comparação fácil aos USHs pagos pela SESA seguindo as seguintes premissas. Primeiro, para o período em que a capacidade de transmissão de longa duração disponibilizada ao OH São Antônio, que a gente vai chamar de C, era superior ao MUST contratado pela usina. Então, se C for superior ou igual ao MUST contratado, foram mantidas as obrigações dos custos nº 1 e do nº 39, de modo que o USH vai ser igual ao TUSH vezes o MUST contratado. 2. Para os períodos em que a capacidade de longa duração C foi inferior ao MUST contratado pela usina, então C é menor do que MUST contratado, esta foi comparada com o MUST associado às unidades geradoras em operação, que é o MUST em operação comercial, já remuneradas via CCAR, de modo que se a capacidade for maior ou igual ao MUST, que o MUST da operação comercial, o EUSH é igual ao TUSH vezes C. E se a capacidade C for ainda inferior ao MUST operacional comercial, então o EUSH é igual ao TUSH vezes o MUST operacional comercial. Em agosto de 2013, com a entrada na operação em teste da primeira unidade geradora da UGA-Giral, considerou-se que a capacidade de transmissão disponível a partir do ponto de conexão da coletora Porto Velho e 500KV, passa a ser compartilhada entre as AGUES Santo Antônio e Giral, conforme detalhado na nota técnica 63. Assim, a SRT determinou o MUST de referência a partir do qual seriam calculados os EUSHs devidos pelo OGA-E Santo Antônio. Um encontro de contas foi realizado a fim de cada ciclo tarifário de transmissão. Por fim, as diferenças encontradas foram atualizadas para a mesma referência, que foi junho de 2015. Assim, em março de 2016, a ANEL publicou o despacho nº 711, por meio do qual deferiu parcialmente o pleito apresentado pela SAESA, autorizando o ONS a compensar nas apurações mensais de serviços de encargos futuras o valor de R$ 37.935.000,00, a preços de junho de 2015 a favor da geradora, referente aos encargos de uso de sistema de transmissão cobrados a maior no período em que houve limitação na capacidade de transmissão e o montante de uso do sistema de distribuição de transmissão, MUST, cobrados pelo ONS, foi superior ao MUST correspondente ao número de unidades geradoras em operação comercial da UGA-E Santo Antônio. Nesse mesmo mês, o ONS procedeu à compensação, abatendo R$ 37.935.000,00 na apuração mensal dos serviços de encargo. Então, ela recebeu o valor em uma única parcela. Em relação às premissas dos despachos 711 que são contestados pela SAESA, a SAESA argumenta em seu recurso que, em síntese, que pretende em síntese obter o acolhimento integral do seu pedido inicial, o argumento de que as limitações identificadas no sistema de transmissão devem ser classificadas como estruturais e numeramente conjunturais e que as instalações a serem consideradas nessa análise não seriam apenas aquelas identificadas no ponto de conexão da usina, a chamada conexão rasa, mas sim todo o sistema de transmissão concebido e necessário ao escoamento da energia gerada pela usina. E ainda que o agente concorda com os conceitos consignados inicialmente pela área técnica, que é acolhido posteriormente no voto condutor do despacho número 711, restringindo-se o recurso à contestação dos limites de transmissão utilizados no cálculo e das instalações de transmissões consideradas na análise que motivaram a decisão da qual recorrem. A recorrente sustenta a tese de que entre novembro de 11 e novembro de 13 havia uma restrição estrutural na capacidade de escoamento da energia produzida pelas usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Geral, em decorrência do atraso da entrada em operação comercial de diversas instalações de transmissão. Segundo a SAES, a tal restrição estrutural teria sido atestada pelo INS, bem como pela própria diretoria da ANEL, conforme o Espaço 1250, de 28 de abril de 2015. Conforme destacadas as notas técnicas 63 e 109 da SRT, a análise do preço apresentado fundamentou-se na definição dos serviços prestados pelas concessionárias de transmissão e no parâmetro primordial para sua remuneração, a disponibilização de instalações de transmissão. Os limites operativos apresentados pelo INS só reforçaram que, apesar da limitação na capacidade de escoamento da energia da usina, a SESA não foi prejudicada, uma vez que possui garantia de recebimento de receita, em caso de atraso nas instalações de transmissão, estando suas unidades geradoras aptas a operar. Portanto, a condição sine qua non para pagamento dos EUX foi associada ao recebimento de receita, mesmo havendo atraso do sistema de transmissão. Portanto, a consertação da SAESA é recorrente e já foi enfrentada no âmbito da decisão exalada no Espaço 711. Relembra-se ainda que, com o objetivo de mitigar os riscos dos empreendedores de geração que participaram no leilão 5, foi incluída nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, a CCAR da OH Santo Antônio, cláusula que garante ao gerador o recebimento pela energia disponibilizada pela usina, mesmo em caso de atraso em entrada na operação comercial das instalações de transmissão. E essa receita, por óbvio, contempla os custos de transmissão. Por outro lado, o edital desse leilão também estabeleceu que os encargos relativos ao uso do sistema de transmissão seriam devidos a partir das datas estabelecidas no CUSH, independentemente dos atrasos na entrada e operação da usina. Portanto, o risco de implantação do sistema de transmissão seria suportado pelos consumidores e o recebimento das receitas dos CCARs pela SAESA estava desvinculado da implantação do sistema de transmissão. Portanto, com antecipação da entrada na operação comercial da OH Santo Antônio, os consumidores assumiram o risco adicional de atraso no sistema de transmissão e foi garantida a receita dos CCARs da usina. Mas também estava garantido o pagamento dos encargos pelo uso do sistema de transmissão conforme datas estabelecidas no CUSH. Ou seja, o recebimento da receita do CCAR pela SAESA estava desvinculado da implantação do sistema de transmissão da usina. E, repito, no CCAR tem todos os custos, inclusive o custo de transmissão. Nesse sentido, entende-se que a avaliação da capacidade de transmissão disponível pela OH Santo Antônio, proposta na TADAC-73, foi excepcional, justificada apenas em razão da antecipação da entrega de energia ao SIM. A exceção concedida ao caso foi que, mesmo tendo a obrigação contratual de pagamento integral pelos murchos contratados conforme o cronograma de outorga da usina, considerou-se que o pagamento poderia ser proporcional à capacidade de transmissão disponível no ponto de conexão contratado, e não à condição operativa do sistema observado pela UNES no período. Esse é o ponto de divergência da SAESA, em relação à decisão da ANEL, considerar disponibilidade no ponto de conexão ou avaliar a capacidade operativa do sistema ACRI-Rondônia para o escoamento da energia da OH Santo Antônio. Não obstante, esclarece a SRT, que por meio da celebração do contrato de prestação de serviço de transmissão, o CPST, as transmissoras disponibilizaram suas instalações para a operação do UNES, e eu nomeio-o como seu representante perante os usados do sistema de transmissão. Nestes contratos, são definidos os parâmetros para a prestação de serviço entre os quais a capacidade de transmissão de longa duração nas instalações disponibilizadas. No papel de operador do sistema, o UNES decide quais estratégias irá adotar na operação das instalações de transmissão, das quais dispõe-se, considerando a capacidade de transmissão de longa e curta duração, bem como um conjunto de fatores que variam ao longo do tempo, como, por exemplo, condições hidrológicas, necessidade de manutenção das instalações, contingências, etc. Sendo assim, é importante diferenciar a capacidade de transmissão de longa duração discriminada no CPST, associada às instalações de transmissão disponibilizadas ao SIM, da capacidade operativa do sistema em determinado instante do tempo, associada à conjuntura eletroenergética de cada instante. Eventual limitação operativa em determinada instalação de transmissão ou conjunto de instalações que decorram da estratégia de operação definida pelo UNES, não sendo de responsabilidade da concessionária de transmissão responsável por essa instalação, não afeta a sua remuneração. A remuneração das instalações de transmissão está relacionada, portanto, à capacidade de transmissão de longa duração disponibilizada ao SIM. Assim, é importante destacar que tanto as cartas 42 quanto a 1326 do UNES, quanto o voto com o autor do despacho 1250, falam de limites operativos para a transmissão de energia. Em nenhum dos documentos você fala da capacidade de transmissão de longa duração, que é efetiva a capacidade de transmissão contratada junto a cada concessionária de transmissão por meio do CPST. No voto condutor do espaço 1250, os limites operativos informados pelo UNES e emitidos pela SAESA como restrições estruturais, entendidos pela SAESA como restrições estruturais, foram tratados como limites operativos e utilizados juntamente na argumentação de que a Águaia Santo Antônio pôde escoar sua energia, ainda que especialmente conforme trecho reproduzido a seguir. Então, no parágrafo 48 do voto condutor. Observe-se que não há igualdade de circunstância entre os casos da Águaia Giral e da Águaia Santo Antônio. Enquanto a Águaia Giral não tinha como escoar energia para ela produzir, a Águaia Santo Antônio tinha condições de fazê-lo, ainda que parcialmente, observados os limites operativos fixados pelo UNES no atendimento à carga do sistema Acre Rondônia. Então, além de contestar a utilização da capacidade de transmissão face à capacidade operativa momentânea, a SAESA também contesta o conjunto de instalações consideradas na análise da capacidade de transmissão disponibilizada. Cabe destacar ainda que a própria contratação do uso de sistema de transmissão é baseada em montantes de uso no ponto de conexão. Então, a própria contratação adota o critério de conexão rasa. Complementarmente, a SAESA argumenta que, na adoção desse critério, a ANEL estaria aproximando a capacidade de transmissão, ela disponibilizada pela capacidade, de 15 km em dois circuitos de LT, que representariam menos de 1,2% da extensão total das linhas de 230 KV, que compuseram a EUSTE contratada, estavam sem receber suas respectivas RAPs. Cumpre destacar que a TUSTE calculada para a OHS Santo Antônio e, consequentemente, o EUSTE pago pela usina, não as são associadas exclusivamente às instalações de transmissão a objetos dos contratos de concessão 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 e 22, todos de 2009, que sequer haviam sido celebrados à época do leilão do empreendimento da geração. A TUSTE da OHS Santo Antônio, assim como todas as demais TUSTEs e redes básicas de todas as barras que acompanham o SIM, destinam-se à remuneração de toda a rede básica, com a configuração da rede disponível à época do seu cálculo. Depende-se ainda do voto que a SAESA optou por antecipar entrar na operação da usina, mesmo sabendo que as obras licitadas para a construção das instalações de transmissões que viriam a compor o sistema definitivo do Madeira só estariam prontas a partir de maio de 2012, de acordo com o contrato de concessão das transmissoras. Certamente, conectar-se ao sistema por meio de um arranjo provisório foi levado em consideração na decisão de antecipar a operação da OHS Santo Antônio, uma vez que o acesso à rede básica era condição determinante para o escoamento da energia em concurso conhecido, qual seja o valor do TUSTE associado ao empreendimento. Assim, esclarece a SRT que a maneira menos subjetiva de se avaliar a capacidade de transmissão disponível para determinado usuário é aquela que se aproxima da capacidade de transmissão de longa duração nas instalações de transmissão disponibilizadas pela transmissora, junto aos pontos de conexões por ele contratados. No caso da OHS Santo Antônio, Porto Velho 230 KV e Porto Velho, a coletora Porto Velho 500. Então, a título exemplificativo e apenas por amor ao debate, um exercício da análise de capacidade disponível das linhas de transmissão, além da barra da subestação coletora Porto Velho 230, foi realizado pela SRT por meio da nota técnica 109. Foram observadas as linhas de transmissões que compõem o sistema 230, a Viacra e Rondônia, no período de dezembro de 11 a dezembro de 13. Assim, considerando as capacidades obtidas no exercício, observamos que os valores do MUST, de referência obtidos para cálculo do EUSTE, na Goiás Santo Antônio, somente alterariam o EUSTE no mês de dezembro de 12, caso em que a capacidade disponível seria menor do que aquela considerada, porém, com a ressalva de que, a partir daquele mês, o ponto de contratação do Gaiás Santo Antônio passa de 230 para 500 KV, com a entrada na operação do back-to-back. Nos demais meses, o período avaliado, a capacidade observada do sistema 230 KV é maior do que o MUST contratado e a disponibilidade considerada no ponto de contratação. A tabela 1 apresenta essa comparação e a figura 1 na sequência ilustra a análise realizada pela SRT. Então, aqui a gente tem a tabela 1 com todos os valores do MUST contratado, do MUST disponível, e a gente determina aqui que apenas em dezembro de 12 é que houve esse problema da violação. A figura aqui mostra também como é que foi o arranjo considerado com as capacidades em cada barro. Então, verifica-se, portanto, que por se tratar de um sistema interligado e malhado, não há como se determinar exatamente quais os caminhos a serem percorridos pela energia, uma vez que variam com a dinâmica operativa do sistema, com a extensão da rede, bem como com os acessos de novos usuários, ou até mesmo a saída de usuários existentes. Tais considerações são refletidas na metodologia do cálculo da TUSTE, que assegura a arrecadação de recursos suficientes para a cobertura dos custos do sistema de transmissão nos termos do inciso 18, artigo 3 da Lei 9.427, de 1996. Agora, em relação à retificação dos índices de atualização utilizados. Conforme discriminado na tabela 3 da nota técnica 22 da SRT, foram verificadas as diferenças entre os e-ústis pagos e o ústis devido ao final de cada ciclo, que resultou na emissão do despacho 711. Ocorre que o índice de atualização da transmissão e a ter utilizado nos cálculos que tratou a nota técnica, foram calculados considerando a proporção da RAP indexada por IGP, por IGP-MPCA, apenas em junho de 2015, e não em junho de cada ano para cada ciclo tarifário, para o qual a atualização deveria ocorrer conforme previsto na resolução normativa 559. Dessa forma, a SRT indica a correção necessária a partir do IAT das notas técnicas que subsidiaram os processos de estabelecimento de TUSTE para cada ciclo tarifário. Então, a retificação dos valores é por isso que tem aquela necessidade de devolução de 2,6 milhões. Então, a forma de pagamento do EUSTE. Quanto à contratação do sistema de transmissão, o edital número 5 estabeleceu que os encargos relativos ao uso do sistema de transmissão serão devidos a partir da data estabelecida no CURCH. Em caso de atraso da entrada na operação comercial do AGS Santo Antônio, o pagamento dos encargos acima referidos somente será iniciado a partir da data da efetiva entrada na operação comercial da primeira unidade geradora. Os grifos são nossos. O CURCH 1 de 2011, referente ao acesso a Santo Antônio nos pontos de conexão coletora Porto Velho, reproduzir o tal comando no parágrafo 6º. Então, no parágrafo 6º, conforme estabelecido no item 4.2.18.2.1 do edital número 5 de 2007, da AGS Santo Antônio, em caso de atraso da entrada na operação comercial da AGS Santo Antônio, o pagamento dos encargos relativos ao uso do sistema de transmissão somente será iniciado a partir da data da efetiva entrada na operação comercial da primeira unidade geradora. Entretanto, no âmbito da celebração do CURCH 39, o NSSES alterar no tal comando no parágrafo 6º da cláusula 5ª, divergindo do que for estabelecido no edital número 5, conforme reproduzido o seguinte. Então, em vez de colocar da primeira, ele altera para de cada unidade geradora. Então, ele colocou o CURCH como sendo associado a cada unidade. Então, se a primeira entra, mas há um atraso na segunda, você só paga o atraso na hora que ela entrar. Assim, apesar do que dispõe a regulamentação referente à contratação do sistema de transmissão, o edital número 5 e o próprio parágrafo 6º da cláusula 5 do CURCH número 1, a CESA pagou o EUX, agora é a Santo Antônio, desde o início, conforme acordou com o NS, no parágrafo 6º da cláusula 5º do CURCH 39. Contratou-se, portanto, que o EUX, associado a cada unidade geradora, só foi pago a partir da sua respectiva entrada na operação comercial, retroagindo, sem atualização monetária a data contratada. Conforme a regulamentação referente, a contratação do uso do sistema de transmissão, o pagamento do EUX, deve se dar a partir da data contratada. No caso da Águaia Santo Antônio, o edital de leilão número 5, estabeleceu que a encarência para o início do pagamento do EUX, atrelada apenas à entrada em operação comercial da primeira unidade geradora. Portanto, desde 30 de março de 2012, a CESA deveria ter pago os EUX referentes ao MUX contratados para cada mês, independentemente da operação comercial das unidades geradoras. considerando que o pagamento realizado sempre retroagia a data contratada, em tese, tal procedimento poderia ser considerado neutro. Entretanto, no caso das unidades geradoras com a entrada na operação comercial prevista para ocorrer dentro de um ciclo tarifário, tendo sido o MUX associado ao contratado a tal data, e cuja entrada na operação comercial tenha ocorrido no ciclo seguinte, o pagamento respectivo EUX que ocorreu quando da operação comercial retroagiu a data contratada sem atualização monetária de um ciclo tarifário para o outro. Assim quanto de ajustar os valores efetivamente devidos pela OGS Santo Antônio, a SRT fez a comparação entre os EUX calculados com base nos MUX de referência dos EUX pagos pela OGS Santo Antônio, estendendo a apuração até o mês de agosto de 16, quando já estava em operação 44 unidades geradoras contratadas no custo de 39. A tabela 3 contempla, portanto, o valor do encontro de contas e o MUX de referência que se tratou na nota técnica no 63, as informações dos encargos prestados pelo UNES por meio da nota técnica no 110 e os índices de atualização da transmissão IAT. Então, desculpa, 2 milhões e 500 é dessa conta aqui. Tem a ver também com a atualização, mas por conta da interpretação equivocada do custo. Para fins, a contratação com valores devolvidos à SAESA de 37.935.000, constante do despacho, tem-se que o cálculo retificado até outubro de 2014 valor de 35.661.000, a preço em junho de 15, referente ao agresso de Santo Antônio, teria pago a mais em vista da capacidade de transmissão de longa duração que lhe foi disponibilizada. Estendendo a análise até agosto de 16, então, das 44 unidades, a gente conclui que Santo Antônio tem que devolver, receber o maior, 2.654.586,65 reais a preços de junho de 17. Em estado a se manifestar, a Procuradoria, por meio do parecer 211, entende que os dispositivos ou custos devem ser feitos à luz do edital da licitação, e assim, tendo em vista que o contrato celebrado em desacordo com as regras do edital viola os artigos 3 e 41 da lei 8.666,93, fere o princípio da licitação, a ANEL deve solicitar a ONS, deve determinar, a ONS que retifique o custo para que a ANEL concha a regra presente no edital, segundo o qual, em caso de atraso da entrada da operação comercial da Goiá de Santo Antônio, o pagamento sem cargo somente será iniciado a partir da data da efetiva entrada na operação comercial da primeira unidade geradora. o pagamento se inicia efetivamente a partir da entrada na operação da primeira unidade geradora, mas os encargos são devidos a partir das atas estabelecidas no custo para o teste das unidades. Nem nenhum deles fala-se em pagamento a partir da entrada na operação comercial. Então, aqui a gente até colaciona o ofício 15 da SRT, que a SRT comunicou em Ness os seguintes termos. Em caso de atraso da entrada na operação comercial da Goiá, o pagamento dos encargos relativos ao uso do sistema de transmissão somente será iniciado a partir da efetiva entrada na operação comercial da primeira idade geradora. Porém, os encargos serão devidos a partir da data estabelecida no custo, de acordo com o cronograma de motorização previsto no contrato de concessão do uso de bem público da Goiá de Santo Antônio. A cláusula fere claramente a regulamentação vigente à época da Resolução Normativa 399, os procedimentos de rede do submódulo 15.4 que vinculam os valores do Muxo na data de início de operação em teste entre o cronograma do contrato de concessão e o custo, de modo que não postergue a cobrança do Euxo a data de entrada na operação comercial. Ademais, não há que se falar em competência da NEO para alterar custo, uma vez que se trata de contrato bilateral privado regulado cuja obrigação aos usuários é dada pela Resolução nº 281 de 99 em celebrar os com o INS representando todas as condicionais de transmissão. Por fim, sua manifestação a CESA alega ser inadmissível a isenção de novos objetos no recurso movimenta para agravamento da situação da recuente. Ocorre que o erro na forma de pagamento do Euxo foi identificado no âmbito desse processo, sendo o dever da NEO se posicionar dentro da identificação de irregularidade. Entretanto, trata-se aqui de uma decisão de primeira instância assegurada à empresa o direito de recorrer da decisão que vier a ser tomada. Então, como conclusão, a capacidade de transmissão de longa duração associada às instalações de transmissão disponibilizadas ao SIM pelas constituições de transmissão discriminadas no CPS-T, cerebrados junto ao INS, se distingue da capacidade operativa do sistema em determinado instante de tempo associada à conjuntura eletronegética de cada instante. A adoção do critério de conexão rasa é adequada para a avaliação da capacidade de transmissão disponível para o HES Santo Antônio, assim como para quaisquer usuários, como proposto a nota técnica 63 e ratificado pela nota técnica 109, em função da retificação dos IATs utilizados no cálculo realizado no âmbito da nota técnica 63, bem como da detecção de correção da forma do pagamento de uso divergente daquela estabelecida no regulamento ao tema, bem como do edital do leilão 5, observa-se que em março 16 foram devolvidos à CESA 2.283.000 a preço de junho de 15, além do necessário para equilibrar o EURST, pagos pelas geradoras faça a capacidade de transmissão disponibilizada. Estendendo a análise até agosto de 16, observa-se que a HES Santo Antônio ainda deve pagar 2.654.000 a preço de junho de 17, referentes aos EURST já compatibilizados com a capacidade de transmissão disponibilizada. as datas devidas de cobrança conforme o custe e a atualização monetária do TUS. Então, pelo exposto no que consta o processo 48.500.000786.2011.11, voto por conhecer e no mérito negar por o vimento o pedido de reconsideração interposto pela São Antônio de energia. Saesa em fácil despacho no 711, que deferiu parcialmente o requerimento administrativo interposto pela recorrente para apuração dos encargos do sistema de transmissão e o UST. Por retificar o cálculo que resultou na devolução de R$ 37.935.286.17, com extensão do período de análise até agosto de 2016, com a consequente determinação de que a Saesa deve pagar R$ 2.654.586.65, a preço de junho de 2017, referentes aos EUST já compatibilizados com a capacidade de transmissão disponibilizada. E determinar à ONS a inclusão das apurações mensais futuras de serviços e encargos à cobrança do valor dos referidos R$ 2.654.586,75, a preço de junho de 2017, a ser pago pela Saesa referente aos EUST da OHS de Santo Antônio. E, por fim, determinar que a ONS e a Saesa retifiquem o custo de 39 em relação à cláusula divergente nas diretrizes regulatórias vigentes, bem como daquelas constantes do edital de leinão número 5 de 2007. Então, fora o item 1, que diz respeito a um pedido de reconsideração, todos os demais itens são decisões de primeira instância. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, então, conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconstrução interposto pelo Santo Antônio Energia S.A., em face do despacho 711-2016, que deferiu parcialmente o requerimento administrativo interposto pela recorrente para apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão, é o UST, e também decidiu por retificar o cálculo que resultou na devolução do valor de R$ 37.935.286,17, com extensão do período de análise até agosto de 2016, correspondente com a consequente determinação de que a SAESA deve pagar R$ 2.654.586,85, a preço de junho de 2017, referente ao UST, já compatibilizados com a capacidade de transmissão a ela disponibilizada. Também por determinar ao ONS a inclusão da apuração mensal futuras de serviços de encargos de cobrança no valor mencionado, de pouco mais de R$ 2.654.000,00, a preço de junho de 2017, a ser pago pela SAESA, referente ao UST da UHS Santo Antônio. E também determinar que o ONS e a SAESA retifiquem o CUSTE número 39 de 2012 em relação à clausa divergente das diretrizes regulatórias vigentes, bem como daquelas constantes do edital do leilão 5 de 2007. Próximo item.